A Cordenonce, empresa catarinense com mais de 35 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros nacionais em seis cidades brasileiras. As informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais. Requisitos para ingresso na Cordenonce Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação, categoria E, com observação EAR. Experiência comprovada na função. Conhecimento de rotas nacionais e residir. Em Chapecó e Concórdia, em Santa Catarina, Itajaí, em Santa Catarina, Curitiba, Paraná, São Paulo, capital ou Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos, devem cadastrar o currículo no site oficial da empresa, da qual o link estará disponível lá embaixo no primeiro comentário fixado, ou encaminhá-lo para o seguinte e-mail. Curriculos, arroba, coordenonce.com.br Destacando no assunto, motorista nacional. Encaminhe o currículo apenas se você residir em uma das cidades mencionadas acima. Atualmente, a coordenonce é referência na área de transporte de cargas, FTL Full Truck Load, com temperatura controlada, especialmente em relação aos gêneros alimentícios no Brasil e Mercosul. A coordenonce abre vagas para motoristas em seis cidades. São elas, Chapecó, Concórdia e Itajaí, em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, São Paulo, capital e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.